Fala pessoal, eu sou o professor Hugo Moreira e nesse vídeo vou explicar para vocês se é possível dar baixa no MEI com parcelamento ativo. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e se puderem vocês podem contribuir com qualquer valor para o Pix que está aí na tela que vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então deixa eu contextualizar, você era MEI, você tem uma dívida, aí você tem um parcelamento, você vai lá e faz um parcelamento para pagar aquela dívida. Você pode dar baixa ou você tem que esperar o parcelamento terminar? A resposta é sim, você pode dar baixa mesmo com a empresa baixada até zerar a dívida, você vai continuar pagando o parcelamento normalmente. E aí mais uma pergunta que eu trago para vocês, a pessoa ela tinha um MEI e ela deixou esse MEI com dívidas, mas ela já deu baixa nesse MEI, ela pode fazer um parcelamento? A resposta também é sim, deve seguir os mesmos procedimentos de um MEI ativo. Então se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima!